Recentemente, eu vi uma entrevista de Andy Gavin, que eu não sei se todos estão assistindo esse vídeo, conhecem ele, mas ele é um dos co-fundadores da Naughty Dog, do qual ele comenta como que o desenvolvimento de Crash Bandicoot ajudou a ele hackear o Playstation 1, a levar o Playstation 1, a usar limite, acima do que a própria Sony disponibilizava na época. E hoje eu vou estar comentando aqui como que foi isso. Não vou estar comentando a história do game, porque isso tem vários vídeos já na internet sobre o assunto, mas eu vou comentar como que o desenvolvimento do Crash levou o Playstation 1 ao limite. Bem, mas antes de estar comentando isso, quero só estar falando para não deixar de visitar os grupos do Facebook, que eu estou sempre anunciando meus consoles à venda, são esses grupos que estão aparecendo na tela agora. Tem uma ótima moderação e sempre tem um ótimo suporte lá, beleza? Não deixe de visitar. Link na descrição. Então voltando ao vídeo, Gavin comentava que a memória RAM do Playstation 1 era muito limitada, que ele não tinha memória RAM disponível para estar criando o game como ele queria. Tudo começou em 1994, quando ele e seu sócio Jason Robin decidiram que após eles terem acabado de lançar um game de 3D de luta, eles queriam fazer um game de plataforma, porque o game de plataforma estava estourado na época. E games como Super Mario, Sonic, o recém lançado Donkey Kong Country estava muito em alta, muito popular na época. Só que ao mesmo tempo, os hardwares do arcade já estavam recebendo placas mais fortes e já fazendo a transição de 2D para 3D. E ao mesmo tempo que você tinha games famosos como Street Fighter 2, Mortal Kombat nos arcades, você já tinha também Virtual Fighter com seus gráficos 3D, que estava fazendo um certo sucesso mesmo que era recém lançado. E eles, quando viram Virtual Fighter, eles ficaram maravilhados e acharam que aquilo era demais e que de agora em diante seria 3D. Aquilo ali ditaria os novos tempos da indústria dos games. E eles sabiam que todos os fabricantes de consoles já estavam prontos para a geração 3D, que estaria para se iniciar. Então, Gavin, seu sócio, Jason, decidiram que faria um game de plataforma 3D, de ação, só que até então ninguém tinha feito um game assim. Mas eles pensaram, alguém vai ter que fazer, então por que não nós? Então no verão de 94, eles deram uma olhada nos consoles que tinha no mercado, porque computadores não eram fortes o suficiente, não tinha uma placa 3D forte o suficiente para estar renderizando games em terceira dimensão. Então, eles pegaram e começaram a olhar nos consoles, tinha o 3DO, só que o 3DO era muito desajeitado, não era totalmente voltado ao 3D caríssimo e não estava vendendo bem. Porque tinha o Atari Jaguar, mas o Atari Jaguar acharam que não era uma piada. E tinha os consoles que estavam para sair das grandes fabricantes, como Sega, Nintendo e a Sony. Eles olharam da Nintendo e acharam que era um console muito misterioso, ninguém sabia nada a respeito, estava muito restrito ao Japão. Aí olharam para a Sega, já tinha o 32X no mercado, eles sabiam que tinha um console novo, eles não sabiam ainda nem o nome do console. Era um lançamento que seria no mesmo ano de um hardware que já tinham lançado, estava uma coisa meio confusa. E tinha a Sony, que era uma empresa nova no ramo dos games, porém já era uma empresa consolidada nos eletrônicos. que vinham com um hardware similar, mas bem mais simples e de baixo custo, mas similar aos computadores da Cineon Graphics, que eram os computadores mais potentes que tinha na época. E eles também viram que a Sony, como estava nova no mercado, eles precisariam talvez de um mascote, porque o mascote era famoso nessa época. A Sega tinha o Sony, a Nintendo tinha o Mario, e a Sony não tinha nada ainda. Eles pensaram que Crash poderia ser um bom mascote, se eles criassem um game, na época eles nem sabiam ainda o que seria Crash. Então, eles pegaram e decidiram que fariam o game para a Sony. Ao mesmo tempo, eles compraram computadores da Cineon Graphics, computadores que se chamam Indigo 2, em sua maioria. Esses computadores são os mesmos que fizeram o filme Exterminador do Futuro 2, Jurassic Park, era o que tinha melhor na época. Só que eram caríssimos, custavam entre 75 mil a 100 dólares, e ainda tinham que pagar pelo software, que custava o mesmo preço que o computador. E eles eram em 5 funcionários apenas nessa época. Então, era um investimento pesadíssimo, certo? Mas mesmo assim, eles conseguiram comprar os computadores. E na mesma época que os computadores tinham chegado, que eles estavam já se familiarizando com o software 3D que eles tinham para desenvolvimento 3D, Chegou um protótipo do Playstation 1 na Nautodog. E esse protótipo, Andy quando viu, ele achou muito bom, muito interessante, muito bem feito. Mas ele vinha com manuais, todos traduzidos de japonês para o inglês, porém numa péssima tradução. Eles não conseguiam entender metade do que estava escrito ali. E ao mesmo tempo que eles não entendiam o que estava escrito, eles tinham que tentar aprender a programar. Por isso, pelo motivo deles não entenderem o que estava escrito no manual, eles decidiram fazer testes no escuro. Começaram a programar, jogavam códigos no PC, no computador, e viam o que funcionava e o que não funcionava. Onde tinha limite, onde não tinha, onde dava para ir, onde não dava. Porque pelo manual não dava para descobrir essas coisas, porque eles não entendiam muito bem. E logo de cara, eles conseguiram perceber que o hardware do Playstation 1 era bem potente. Ele conseguia entregar uma quantidade de polígonos bem alta, mas o software era um impensível. O kit de desenvolvimento da Sony, que a Sony tinha enviado, era um impensível. Logo de cara, eles conseguiram ver que ele era muito lento. Exemplo. Quando você está programando um game, as GPUs de hoje em dia conseguem fazer cálculos matemáticos em bilhões de tarefas ao mesmo tempo. Naquela época, não era assim. Eles conseguiam centenas, talvez até dezenas, talvez até milhares, mas não bilhões, milhões, bilhões. Então, tudo que eles conseguiam fazer, eles queriam extrair o máximo poder disso. Queriam optimizar o máximo possível. E o software, o kit de desenvolvimento da Sony, ele era todo baseado em linguagem C praticamente. Mas o código era enxuto demais. O kit de desenvolvimento era muito enxuto. Ele desperdiçava recursos, principalmente de memória, onde não precisava. E você tinha o trabalho da CPU e da GPU, e no meio, no intermédio, tinha o kit de desenvolvimento da Sony, tinha o software. Por mais que a CPU mandasse instruções rápidas, o software não dava conta de repassar essas instruções na mesma velocidade para a GPU. Então, uma maneira de hackear isso, uma maneira de curlar essa limitação, Gavin descobriu que era estar usando um coprocessador. Ele sabia que desde os anos 80, os arcades, os consoles, sempre vinham com dois processadores, geralmente. Um principal e um auxiliar. E nesse código que a Sony disponibilizava, esse kit de desenvolvimento, esse software, ele trabalhava único e exclusivamente com o processador principal. Ele não utilizava o coprocessador. Então, a maneira que o Gavin viu foi de pegar as instruções que estavam sendo enviadas através da CPU e passá-las para o coprocessador. Então, o coprocessador conseguia entregar as mesmas instruções recebidas da CPU para a GPU na mesma velocidade, não precisando passar pelo software da Sony. Isso eliminou o gargalho que existia no software. Por mais que o Playstation renderizava ali entre 100 mil a 120 mil polígonos por segundo, quando essas instruções eram filtradas pelo software, chegava a 10 mil. Era um décimo do que o hardware era capaz. Utilizando o coprocessador, ele elimina esse gargalho e recebe os 100 e 120 mil total. Então, era a potência máxima, extraída do hardware e do software. Esse foi um dos gargalhos que eles conseguiram eliminar. Utilizando o coprocessador em vez do kit de desenvolvimento da Sony, que era bem ruim, bem lento. Outra coisa que Gavin descobriu que isso ajudou a indústria dos games de Crash Bandicoot até nos dias atuais, era como utilizar o espaço que o CD tinha de forma mais inteligente. Porque os games até então, que eram feitos pelo Playstation 1 e os consoles anteriores a ele, eles utilizavam uma fração só do espaço do disco. Porque era assim, o disco tinha 650 megabytes. O Playstation 2 tinha 2 megabytes de RAM e 1 megabyte de VRAM, que é memória para vídeo. Então, a discrepância era muito grande. Você tinha toda a data do game armazenada no CD e ela tinha que carregar essa data do CD para a memória. E da memória para o game. Tudo que mostrava no game tinha que ser carregado na memória, só que só tinha 2 megabytes. Então, games como Twister Metal, ele tinha, por exemplo, cenários pequenos. Porque ele carregava o cenário todo na minúscula RAM do Playstation 1, de 2 megabytes. Então, quando tinha o loading de um cenário para o outro, ele carregava novamente esses 2 megabytes com outra parte do game, com outro cenário, com outros inimigos. E ele viu que isso era uma discrepância enorme, porque no CD cabia 650 megabytes. Mas eles não conseguiam utilizar, porque tinha o tempo de loading para carregar esses 2 megabytes, que levavam em torno de 6 segundos. E não era prático nada. Então, Gavin pensou e ele sabia que, teoricamente, era possível burlar essa limitação. E o que ele fez foi algo que é utilizado até hoje. Ele colocou, dessa vez, não só apenas uma fração do game no CD, porque games usavam em torno de 50 megabytes. O resto era música, vídeos, ou estava vazio mesmo. Então, ele encheu o disco de data mesmo, do game, de informações do game, de conteúdo. E aí, para isso, ele tinha que lidar com a memória limitada do PlayStation 1, de 2 megabytes. A forma como ele descobriu, a forma como ele achou para colocar essa limitação, foi carregar frações do cenário que estavam sendo vistas pelo jogador a cada segundo. Porque o game rolava entre 30 frames por segundo. Então, se ele carregava apenas 16 blocos de 64 gigabytes, a cada frame, ele conseguiria utilizar 20, 30 vezes mais memória do que o PlayStation tinha. Em vez de utilizar 2 megas para carregar o cenário todo, ele utilizava 2 megas para carregar somente o que o jogador via em tela. Quando o jogador andava um pouquinho, o game carregava outra parte. A memória carregava outra parte. O CD passava para a memória e carregava outra parte. E aquela que já tinha passado, se apagava. Então, em tempo real, ele ia utilizando os dados do disco aliados com a memória. tirando a limitação que todos os outros desenvolvedores tinham na época, que era carregar o cenário completo para mostrar no console. Se você pegar, por exemplo, o Tomb Raider, além de ter cenários não detalhados, a textura é bem fraca, o gráfico é tudo quadrado e aquela textura lisa não tem detalhes. É justamente por isso. Eles carregavam todas as texturas, polígonos, tudo na memória, de apenas 2 megas. Então, não tinha espaço para melhorar. E é por isso que, mesmo nos dias de hoje, Crash, ele é bonito. Se você joga ali no PlayStation, você vai ver que é um game bonito. Tem que ter ótimas texturas. É um game que envelheceu muito bem. Por quê? Porque, por essa ideia do Gavin, ele conseguiu utilizar a memória limitada do PlayStation 2 de forma a ser multiplicada durante todo o cenário. Conforme o game carregava, a memória ia se atualizando. Tudo em tempo real. E isso é utilizado até hoje. Então, foi assim que Gavin conseguiu, primeiramente, burlar a limitação do PlayStation 2 com a memória. Utilizando até 30 vezes mais memória do que o disponível. E ignorou o que era descrito no manual dos kits de desenvolvimento da Sony. Porque ele comenta que os manuais ensinavam a utilizar o kit de desenvolvimento apenas de uma forma. Eles não falavam nada, por exemplo, de usar o coprocessador. Ou, em vez de usar textura no Crash, ele utilizava shaders. Porque ele utilizou shaders em vez de textura. E isso lhe dava mais memória. Salvava um pouco de memória. Porque memória era o grande problema. Então, essa foi a história de como um simples desenvolvedor que se tornou um dos melhores até nos dias atuais. Sinônimo de qualidade. E de tirar hate de pedra, né? Mouchdog. Tudo começou no Crash, no Bandicoot. Um abraço. Espero que tenham gostado. E até o próximo vídeo.